Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program na sua versão 1.7 e já na DLC Breaking Grounds. No final do episódio passado, eu fiz a pesquisa dos foguetes pesados e isso abre um leque gigantesco para a gente de opções. Eu estou com duas missões para fazer, mas infelizmente uma delas eu acho que eu só consigo atualizar no complexo dos astronautas. De 150 mil para isso, então se eu finalizar essa missão de Moon, eu já tenho dados científicos, que eu só preciso orbitar e voltar de uma órbita de Moon. Aí já é o suficiente para eu fazer a atualização e a gente poder sair da nave e fazer experimentos do lado de fora. Beleza, não tem muito o que fazer, vamos construir aqui nossa nave para voar, vamos construir do zero. Vou colocar aqui a cápsula, vamos pôr um compartimento de experimentos, já vamos pôr os experimentos dentro para já ir contando as peças, para depois a gente não comer bola da quantidade de peças, né? Cadê? Vamos pôr aqui um Mr. Igoo. Só um só tá bom. Acha aí meu filho. Espera aí. E tá bom. Termômetro. Cadê? O que mais? O barômetro. Aqui dentro tá bom, já fecha. Perfeito. O que mais? Eu vou colocar também um Ciência Junior, já dá para colocar já. A gente vai ter Delta V o suficiente pro Ciência Junior, porque agora a gente tem motores bem melhores. Vamos para os paraquedas. Mas eu acho que um paraquedas e dois drogues é o suficiente. Tá? Põe esse paraquedas aqui para abrir mais ou menos aqui uns .6 é muito alto, .66 tá bom. Aqui é nossos experimentos, tá? Nossos experimentos estão aqui. Deixa eu ver aqui agora, vamos pôr aqui, vamos comprar esse adaptador de tanque aqui. porque eu acho que ele vai ser mais eficiente para a gente. Vamos ver nessa configuração aqui quanto é que ele vai me dar de Delta V. Cadê o... Vamos ver aqui. No vácuo. Delta V não, de TWR né. Nessa configuração aqui ele me dá 1.5. Deixa eu colocar mais um tanque virado. 1.23. Até que se eu colocar mais um tanque ele ainda consegue passar de 1? Não, 0.98. Mas me dá 3.190 de Delta V com quase... Eu acho que eu vou ir assim. Acho que eu vou dessa forma aqui que aí a gente faz mais coisas lá no espaço. Consegue pegar mais ciência e tudo mais. Vamos ver o que mais aqui. Acho que aqui só né. Vamos para o nosso decoupler. Nosso primeiro estágio tá já no esquema. Vamos voltar aqui para o nível do mar para não se perder. E agora aqui nós vamos colocar... Vamos colocar o preto. Preto é dado. 1... 2... 4. Vamos ver com 4 o quanto de Delta V eu consigo. Vou colocar um adaptador aqui embaixo também. Deixa eu mudar a cor do adaptador aqui. Não tem preto. Não tem meio a meio. E aqui a gente já entra no nosso motorzinho novo aqui. O... O Lince. Ele encaixa certinho nesse adaptador aqui. Eu fico com um TWR de... 2.1. Ou seja, dá para pôr bem mais combustível nisso aqui. Vamos colocar mais dois tanques. Quanto que foi meu TWR? Foi para... 1.68. Total de Delta V 5.718. Olha, eu acho... Deixa eu ver aqui. 2, 4, 6. Apesar que mais que isso aqui vai ficar muito estranho. Vamos tentar pôr mais um tanquezinho pequeno aqui para ver. Vou virar o motor assim. 1.6. Um... TWR de... 1.71. Ué, aumentou meu TWR? Que doideira foi essa? Ah não. 1.08. Não aumentou não. Diminuiu. Acho que 1.08 está bom. Essa quantidade de combustível aqui está mais que o suficiente. Acho que está ótimo assim. Beleza. Vamos colocar aqui um paraquedas para recuperar o estágio, né? Vamos pôr dois drogues, mesmo esqueminha, mesma configuração. Dois drogues aqui. E dois MK2. Deixa eu copiar o MK2 aqui de cima aqui. Ah, não tem MK2 ali em cima. E vamos colocar a pressão aqui. 64. Baixou para 1.77. O que mais que eu posso pôr aqui? Sobrou quantas peças? Ainda sobrou três peças. É, eu não estou confiando muito nesse... Nessa configuração aqui não, viu, mano? Do... De um paraquedas só. Eu acho que eu vou pôr mais dois MK2 aqui para garantir. Mais dois aqui só para garantir. Sobrou ainda uma peça. Eu posso colocar aqui. Colocar nada. Talvez uma bateria só para... Tem que ter mais um... Vamos comprar aqui a bateria que eu ainda não tinha comprado. Vou colocar aqui dentro aqui. Opa! Aconteceu. 31. Seu burro. Ah, eu pus duas. Olha só. Olha a bateriazinha aqui dentro. E fechar. Olha o peso da bateria. 5 kg, beleza. Não vai nem... Não vai nem afetar. 30 peças, 23 toneladas. 5.461 de ΔV. No vácuo... Opa, apertei aqui. Coisa errada. No vácuo... Ah não, isso é no vácuo. Nível do mar, 3.024. Tá bom. Ok. Vamos dar um nome para essa bagaça aqui. Vai ser nosso projeto conquista. Esse aqui é com o motor Lince, né? Vou colocar Lince Moon. Tá tudo certo. Vamos só configurar aqui o paraquedas. Esse aqui vem para cá. Esses dois paraquedas estão aqui. Salvar. E vamos testar. Ok, checklist de decolagem. Aceleração máxima. Piloto automático ligado. Estágios OK. E... Primeiramente nós vamos orbitar, né? Então... Mas a missão é para... Orbitar Moon. E retornar. Tá? Então eu vou tentar fazer uma órbita... Baixa de Moon. Para pegar mais ciência. E aí retornar de uma órbita baixa de Moon. Beleza? Então... Para orbitar Moon. Em 3... 2... 1... Vamos ver. 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 beleza já retornamos estamos em órbita já o primeiro estágio lá já foi recuperado deixa eu marcar moon como alvo e agora como a gente não pode executar a manobra a gente vai fazer aquele esqueminha lá de pegar moon agora a gente pode visualizar moon como alvo então o que que eu vou fazer quando um ficar exatamente no meu nó de progressão eu inicio a queima e aí eu consigo passar bem perto de um porque eu vou queimar e eu vou passar a frente de moon se eu não me engano se eu queimar na direção dele eu consigo passar é eu acho que eu não sei eu não lembro direito se eu consigo que é pegar a frente de um ou atrás de um acho que eu pego a frente de um acelerando falar vou deixar ficar os dois alinhado ali ó e presta eu caí aqui na atmosfera de novo é cair tá em 69 meu e não tem problema não vou perder quase nada de apostas nessa brincadeira ela tá vendo cai bem devagarzinho vou deixar só um ficar aqui em linha reta aqui ó e aí eu inicio a queima e até bom que a queima consegue ser mais rápida consegue sem 4x deixa só ficar os dois aqui linha reta e agora eu inicio a queima pronto é bom que é rapidinho a queima está acontecendo a 4x de velocidade que eu tô dentro da atmosfera o aí e agora vou acelerar devagarzinho ó já eu tenho aqui já uma separação de 6 quilômetros e de 6 milhões de quilômetros eu vou continuar acelerando até eu passar na frente de mundo a lá e aqui nessa posição aqui eu vou ter um periastro de 1 e 813 813 eu vou continuar acelerando para diminuir ó como diminui rápido periastro e passou passou do que eu queria tem que voltar é porque tá acelerado em 4x né vou voltar aqui ó normal aí e agora vou acelerar no meu nó retrógrado para diminuir de novo até ontem o periastro baixo lá eu vou ver aqui acho que 10 mil tá bom aí 12 mil tá bom e agora vamos distorcer até lá para fazer os experimentos na órbita na órbita não né é na órbita abaixo que eu vou ter que orbitar e rapidinho tá vendo não tem segredo vamos agora até o nosso periastro mais um pouquinho essa missão aqui é em busca do dinheiro mesmo para falar a verdade que altura que eu tô aqui aqui já dá para fazer 24 mil metros já dá para fazer os experimentos já na órbita abaixo ah mas eu quero orbitar mas eu não preciso estar orbitando para fazer os experimentos então vamos observar aqui ó olha lá 45 de ciência vamos fechar as portas abri aqui já vamos fazer relatório da tripulação vamos fazer temperatura e barômetro e mistregou perfeito bastante ciência já fechar a portinha aqui quanto falta para o meu periastro um minuto e já dá para começar a queimar já para orbitar fazer a missão ali ó e aí já estou orbitando e agora é só retornar para Kerbin porém eu não tô com muita intenção de voltar para Kerbin não com essa quantidade de combustível que eu quanto eu tenho de como para falar ah não é pouco 900 e é pouco é pouco nessa posição aqui mesmo vou voltar de novo para o meu apoasto porque a mesma direção que a gente estava antes e vou acelerar de novo tá para eu voltar de novo lá tá vendo a mesma posição que eu tava antes aí ó não tem segredo e o ideal era acelerar um pouco mais para trás né tipo pegar que é o meu escape não fosse para cá na diagonal o ideal era que meu escape fosse para cá ó para para a linha de dentro do da órbita aqui da de moon porque aí eu teria um periastro mais baixo mas aqui também não tem problema vai sobrar combustível ainda para a gente dar uma uma quebrada na na velocidade lá na reentrada vou continuar abaixando aqui o meu periastro mais um pouco mais um pouquinho baixar até uns 60 aí 60 tá bom e agora é só distorcer até lá eu não posso distorcer direto tem que não apareceu mais nenhuma missão porque eu não fiz nenhuma né então não adianta eu querer voltar lá para para finalizar que essa aqui de orbítimo eu só consigo ela depois de retornar e lá vou acelerar o tempo aqui e descer o chegar aqui no periastro o meu periastro aqui é de 60 ela tá baixando já meu apoalá já tá baixando agora vou dar uma queimada nesse combustível para eu diminuir ainda mais ficar de olho no meu periastro aqui ó então ó vou dar só uma queimadinha o tanto que vai descer ó tá vendo é muito eficiente vamos descer aqui até sobrar uma merrequinha de combustível que é o que a gente vai usar para para retornar para a carvin de fato que eu quero gastar um pouco de combustível para tentar controlar minha reentrada eu queria baixar isso aqui pelo menos abaixo de 100 mas eu acho que não vai dar não dobrar ali uma umas 10 unidades ó 300 281 tá eu acho que isso aí tá bom aí quando eu chegar lá na outra ponta eu dou mais uma baixadinha aqui e aí a gente retorna para a carvin e aí perfeita essa altura que tá ótima vamos voltar no nó de eu tenho de carga elétrica 138 ainda eu coloquei uma bateria né vamos diminuir agora o periastro lá até 40 mais ou menos 45 aí aqui tá bom e agora vamos cair agora que é hora da verdade e aí e aí perfeito olha aí que beleza 300 mil 301 mil de dinheiro por causa da que completamos a missão né e 142 de ciência já vamos gastar esses pontos de ciência agora deixa eu ver o que eu vou pegar agora aqui agora eu já vou pegar eu não sei se eu pego sistemas de combustível ou se eu pego elétrica elétrica por que que elétrica não adianta muito porque eu não tenho peças o suficiente entendeu para usar a parte de elétrica que o ideal seria mesmo pegar agora o sistema de combustível pegando sistemas de combustível libera os tanques maiores e aí eu já posso usar o skipper já direto já direto o motor e aí eu gasto menos peças para fazer eu faço foguetes menores que vão mais longe entendeu eu gasto menos peças eu tenho motores mais potentes tanques que cabem mais combustível vou fazer essa aqui vou fazer sistemas de combustível e ainda sobra 52 eu poderia já liberar aqui construção geral já me daria algumas peças interessantes já mas que eu não poderia usar no momento enquanto eu não vou fazer um controle de voo também libera ali uma uma pequena roda de reação pequena mas enquanto a gente não pesquisar a parte de pôr mais peças não adianta muita coisa eu vou manter esse 52 de ciência e aí depois eu gasto ele e já vamos fazer o upgrade aqui do complexo de astronautas com isso eu posso fazer a ev e os kerbos podem colocar bandeiras é isso mesmo atualizar e aqui o controle da missão eu atualizar eu posso fazer o planejamento de voo né e sobe para sete missões vamos ver o que tem lá de missão para gente pegar a explore mimos só de avançada 13 mil e aí eu posso pegar as outras missões também que vão me dando mais dinheiro então vou pegar essa foi para 165 que que eu tenho com essa aqui vai me dar 33 mil então vale a pena e essa aqui vai me dar 108 mil só um teste essa daqui vai me dar 36 mil só de avançar e essa que me dá 41 mil só de avançar então vale a pena vale a pena já pesquisar aqui sobrou 15 mil só que a gente vai fazer isso aqui agora pegar a missão pegar a missão pegar a missão pegar a missão e pegar a missão vamos para 130 mil de volta beleza então no próximo episódio a gente já tem foguete novo para construir a gente se vê no próximo episódio se você curtiu já não esquece aí de deixar aquele like pessoal tô vendo que tá gostando da série aí episódios mais curtos mais objetivos a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal da aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo